Capricorniano, seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Estamos aqui em fevereiro de 2020 e vamos saber como será a primeira quinzena de fevereiro. 2020 promete um ano de muitas oportunidades, sucessos, vitórias, viu? Quer saber mais? Vai no final da tela desse vídeo, como também aí visita nossas playlists aí, viu? Ok, Capricorniano, para saber mais dos seus signos, será 2020. Seja bem-vindo, fique à vontade, ok? Vamos saber como será o amor para vocês aí nessa primeira quinzena. Muita energia positiva para vocês. Primeira semana, segunda semana, saiu a carta da criança e a carta do homem. Carta da criança, Capricorniano, principalmente relacionamento. Primeira semana no amor, ela representa fertilidade. Caso o casal esteja planejando gravidez nessa primeira semana de fevereiro, viu? Caso o ano de planejamento é bom se prevenir. Ela fala também, chegada de membros da família e renascimentos, né? Seja parentes aí, né? É um momento também de muito amor que vocês estão vivendo. E para o solteiro, pode estar pintando alguém especial na vida de vocês nessa primeira semana de fevereiro, viu, Capricornianos? E aqui na segunda semana, vamos falar aí para Capricorniano. A carta do homem favorece os homens de ser Capricórnio. Principalmente para os solteiros aí, viu? Dizendo que vocês estão um momento assim, sendo livres, sendo sedutores, podendo pintar. Mas eu aprendo para vocês também aí nessa segunda semana de fevereiro. no amor, viu, Capricornianos? Vamos lá, trabalho. Muita energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta para vocês aqui dos pássaros. E a carta, bom, a carta da torre. Duas cartas distintas. Porque nessa primeira semana aqui no trabalho, Capricornianos, né, a carta dos pássaros é uma carta aí que fala para você nessa primeira semana que você está na semana comunicativa. Principalmente o seu trabalho aí, rodeado de amigos, né, está num ambiente muito agradável. Então você está produzindo muito. Excelente aí, viu? Podendo pintar até a oportunidade de mudanças de função. E com isso também, dinheiro entrando, né? Aqui para os desempregados aqui, né, nessa primeira semana de fevereiro aí, pode estar pintando um amigo seu trazendo notícias de trabalho, viu? Então, já aqui, né, Na segunda semana, Capricornianos, a carta da torre é a fase de reclusão. Talvez você está sendo um pouco desanimado, principalmente o seu desempregado aí, né? Então, está sendo desanimado, mas é uma fase de aprendizado para vocês. É bom você estar adquirindo conhecimento, certo? É uma fase de aprendizado, porque assim, quando chegar a oportunidade certa, vocês vão estar preparados aí para a seleção de trabalho, viu? Não desista não, viu? Saúde. Muita energia positiva. Primeira, segunda semana. Essa é a carta da casa e a carta do livro. Carta da casa, primeira semana aí na saúde. Ela fala de estabilidade. É o momento que você está muito equilibrado, muito em relação à saúde, viu? Mental, físico, né? Então, você está muito à disposição, viu? E está no caminho certo para aprender a se cuidar. Tanto que aqui, né, na segunda semana, a carta do livro, ela fala que você está com muita disposição, você está se conhecendo mais, está aprendendo a se cuidar mais, ok? Então, está no caminho certo, viu? Vamos saber como será o amor para vocês, Capricorniano. Segunda, quinzena de fevereiro de 2020. Vamos lá. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta da âncora e a carta do livro. Carta da âncora. Capricornianos, um amor aí, né? Terceira semana de fevereiro, fala de equilíbrio, solidez e firmeza. Então, no relacionamento de vocês aí, está aprofundando muito mais. Então, é muito amor que vocês estão vivendo aí, viu? Ela fala também que em relação a projetos e sonhos de vocês aí, que vocês estão no caminho certo, viu? Em breve terá a realização de sonhos e projetos de vocês também. Seja mudança de cidade, mudança de casa, ok? Aquisição de bens. E aqui, vamos falar aí para os solteiros nessa quarta semana de fevereiro, Capricornianos. Carta do livro é a fase de aprendizado. É uma fase de aprendizado para vocês aí. Em relação a você solteiro, né? Você está analisando melhor como as partes que você errou em seus relacionamentos posteriores. Você está aprendendo com isso. E você está também aprendendo a se gostar mais. Isso é importante, viu? Porque primeiro a gente se gosta, viu, Capricorniano? Depois a gente está preparado para o amor, ok? Trabalho. Vamos lá, muita energia positiva. Terceira semana. Quarta semana. Saiu a carta aqui do cavaleiro e a carta dos lírios. Por causa do cavaleiro é falar de novidades, viu? Então, você desempregado aí pode estar apitando oportunidade para vocês. Aí chega notícias boas, viu? Você rumo ao sucesso. Para, né? Para aí os que estão trabalhando, pode ter oportunidade de ter mudança de emprego aí, né? Convite de outras empresas aí. Com isso, aumenta os salariais à vista aí, viu? E aqui a carta do lírio, né? Ela fala isso. Equilíbrio na sua vida. Paz interior. Então, no seu trabalho aí, viu, Capricorniano? Você está num momento de muita paz, viu? Nessa quarta semana de fevereiro. E está produzindo muito. Então, pode tentar também oportunidade de aumento de salariais e mudança de função de setor, viu? Saúde. Vamos lá, muita energia positiva. Terceira. Quarta semana. Carta aqui das estrelas e a carta da criança. Bom, terceira semana aí na saúde e carta das estrelas, Capricorniano. Ela fala luz, proteção divina. Um momento de muita paz, né? E tem um momento de muita luz e muito brilho na sua vida aí, no lado espiritual. Quando a alma está boa, ó, então vai redear para o corpo. Então, muita saúde, muita vitalidade para você e para a sua mente também, viu? E aqui, ó, fechando aí, né? Com chave de ouro aí, a quarta semana de fevereiro da saúde, Capricorniano. A carta da criança, ela fala isso. Muita vitalidade, muita disposição, viu? Ser até muito equilibrado na sua saúde aí, viu? Fala para você também relacionamento, né? Ela representa fertilidade. Então, gravidez, né? Caso o casal seja planejando gravidez, essa quarta semana de fevereiro. Mas caso o planejamento é bom se prevenir, viu? Ok? Pode ter bem chegado de membros da família, de parentes, né? De nascimentos, ok? Gostou desse seu joinha? Muito obrigado. Volte sempre. Capricorniano.